Dale, 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 dale fuerte Dale, 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 dale fuerte A festa já começou, anda comigo dançar Dá um passo para a frente e metes mãos no ar Meio volta para a esquerda, dá um passo para trás Dá um forte esta noite, vem bailar Dale forte, Colombia ou Brasil Puerto Rico, España e Portugal Dá um forte, Andal e Moçambique Dá um forte, dá um forte Dale, dale, dale fuerte Sinta a magia do sol de verão Dale, dale, dale fuerte Sinta a batida do teu coração Dale, dale, dale fuerte Sinta a magia do sol de verão Dale, 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 dale fuerte Sinta a batida do teu coração E que queres ser que le lleve ron y gasolina Que ella quere quemar calorias Que ella quere pegarse a ferrearle en una esquina Que esta fiesta anota E eu me pego como o caracol E o caparazón Porque se come ese filete Baby, eu tenho sasó A festa já começou, anda comigo dançar Dá um passo para a frente e metes mãos no ar Meio volta para a esquerda Dá um passo para trás 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 Dale, 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 dale fuerte Sinta a magia do sol de verão Dale, dale, dale fuerte Sinta a batida do teu coração Dale, dale, dale fuerte Sinta a magia do sol de verão Dale, dale, dale fuerte Sinta a batida do teu coração E que queres ser que le lleve ron y gasolina Que ella quere quemar calorias Que ella quere pegarse a ferrearle en una esquina Que esta fiesta anota E eu me pego como o caracol E o caparazón Porque se come ese filete E que queres ser que le vamos aionar Dale, dale, dale fuerte Sinta a magia do sol de verão Quero palma Dale, dale, dale fuerte Sinta a batida do teu coração Dese Dale, dale, dale fuerte Sinta a magia do sol de verão Quero palma Dale, dale, dale fuerte Sinta batida do teu coração Dale, dale, dale forte